Oi, gente! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, minha gente, começando mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou fazer tipo um maquia e fala, tá? Aqui com vocês. Vou fazer uma maquiagenzinha aqui básica, enquanto eu explico algumas coisas, né, gente? Que muitas pessoas não entenderam, gente. Tipo, no meu último vídeo mesmo. Último vídeo não. Num vídeo mesmo que eu postei, alguns dias atrás, gerou várias polêmicas, muitas pessoas, muitos comentários, né, de algumas pessoas. Acho que ainda não entenderam, né, muitas coisas. Por quê? Porque os meus vídeos são assim, são vídeos de 15 a 20 minutos, então às vezes eu não explico muito bem as coisas pras pessoas. Muitas pessoas, muitas vezes eu falo algumas coisas assim na brincadeira, algumas pessoas não entendem. E assim, às vezes também eu deixo de falar algumas coisas, né, pra poder preservar a privacidade de outras pessoas, né, pra não comprometer outras pessoas, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente mora aqui, mas a gente não é dono da fazenda, a gente só mora e trabalha aqui. Então, eu prefiro evitar de estar falando algumas coisas, né, pra poder não ficar invadindo a privacidade das pessoas, pra poder não ficar expondo, né, a vida das pessoas, né? Porque a gente só mora aqui e trabalha aqui, então eu tenho que respeitar, né, gente, algumas coisas, né? Usei esse primer aqui, ó, da Che Glam, né, passei aqui no meu rosto. Eu não hidratei minha pele não, gente, porque eu não tenho hidratante assim bom, né? Tipo assim, teve muitas dúvidas, né, muitas pessoas ficam fazendo perguntas pra mim, muitas pessoas ficam me perguntando sobre a reforma dessa casa aqui, e ficam perguntando sobre por que o dono da fazenda não reforma essa casa, por que foi falado uma vez que o Anderson não queria que reformasse essa casa, não sei o quê e tudo. Eu tenho essa base aqui, gente, ó, eu acho que ela é boa essa base. Aí, gente, no vídeo que eu postei, algumas pessoas entenderam que eu tava reclamando da casa, né? Algumas pessoas entenderam, assim, tipo, tiraram as próprias conclusões de que eu tava reclamando da casa, que eu tava sendo ingrata, eu tava esquecendo das lutas, das batalhas que eu já vivi aqui e tudo mais. Então, gente, eu vou deixar bem claro aqui, sabe, algumas coisas, né, pra poder tirar as dúvidas, né, de algumas pessoas. Porque, assim, gente, já vou falar logo de cara pra vocês que o dono da fazenda já chegou e falou que, provavelmente, a reforma dessa casa aqui só vai acontecer no ano de 2027. E no ano de 2027, gente, nem aqui eu vou estar mais, eu tenho certeza disso, né? Não sei, né, só Deus sabe das coisas, mas eu acho que nós estamos em 2024, pra 2027 falta quanto tempo, né, gente? Três anos, então não sei se eu vou estar aqui mais, né, gente? Então, assim, ele falou que a reforma daqui provavelmente vai ser lá pra 2027. Só pra vocês terem uma ideia. Gente, gente, a gente que já mora aqui há muito tempo, a gente já sabe como que é as coisas, entendeu? A gente já sabe como que é as coisas, a gente já sabe como que funciona tudo aqui. A gente já sabe o que é que vai acontecer de verdade, como que vai ser as coisas tudo, entendeu? Porque se for pra fazer uma reforma nessa casa aqui, na verdade, não vai ser uma reforma, assim, né? É, na verdade, o que poderia ser feito nessa casa aqui, quem teria que fazer todas as coisas seria o Anderson. Se fosse pra pintar as paredes e tudo, é o Anderson que teria que pintar. Se fosse pra poder fazer qualquer coisa na casa, mexer no telhado, é o Anderson que teria que fazer. Então, acho que por isso que ele se fechou pra isso daí. E aí foi, algum vídeo meu eu falei, né, que o dono da casa falou de reformar a casa aqui e o Anderson falou que não queria que mexesse na casa. Por quê? Porque ele é quem ia ter que fazer o serviço, como todas as coisas, né, que ele faz aí e tudo, né? Porque o Anderson aqui faz de tudo, 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 tudo nessa fazenda, entendeu? Então, se fosse pra fazer qualquer coisa na casa aqui, quem teria que fazer é o Anderson, entendeu? O Anderson aqui tem que fazer tudo. Então, acho que por isso que ele se fechou pra isso. Mas, se dependesse de mim, eu, Gabriela Pereira, o homem pode fazer o que quiser nessa casa aqui. Ele pode mexer no que quiser. Por quê? Porque a casa não é minha. A casa não é minha, né? Então, assim, eu não posso impedir o dono da fazenda de fazer uma reforma na casa. Mas, como a gente já sabe, já sabe como que é, como que funcionam as coisas, a gente já sabe que isso foi só uma hipótese. Foi só uma hipótese. Não vai acontecer de fato a reforma na casa, entendeu? Então, assim, a gente já sabe como que é. Só pra vocês terem uma ideia, quando a gente mudou aqui pra essa casa, não tinha vidro nas janelas. E aí, o que acontece? No tempo do frio, na época do frio ou qualquer outra época, porque em fazenda venta muito à noite, né? Tem horário que venta muito e aí muita friagem, né? E aí, as janelas não tinham vidro. O que acontece? A gente colocava papelão nas janelas, entendeu? Colocava papelão. E aí, pra poder impedir que o vento entrasse dentro dos quartos das crianças, aqui no quarto, qualquer outro cômodo da casa, na cozinha, qualquer outro cômodo da casa, né? A gente colocava papelão. Então, nisso, a gente ficou dois anos sem vidro nas janelas. A gente ficou dois anos sem os vidros nas janelas. E aquela ventania e tudo, a gente colocava papelão. Por quê? Porque se uma criança dessa pega pneumonia, quem é que vai ter que ficar no hospital, né? Tomando na radiola, quem é? Eu, né? Gabriela Pereira, né? Ia ter que ficar no hospital me virando com criança doente. Ou não, não precisa nem ser criança, não. A gente mesmo, adulto, que pega uma pneumonia, né? Ficar aí de cama e tudo por conta de friagem, de vento e tudo. Então, a gente colocava papelão. E a gente ficou dois anos com papelão nas janelas porque não tinha vidro. Mas, como eu e o antes, a gente não é pessoa, assim, de ficar reclamando, de ficar reclamando. Falando, ah, tá sem os vidros nas janelas, tá sem isso. A gente nunca é de reclamar de nada. A gente nunca reclama. Nunca, 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 nunca. A gente não reclama. Se a casa molha, a gente não reclama. Se tava sem os vidros, a gente não reclama. Se o chão tá todo quebrado, a gente não reclama. A gente não reclama, sabe? A energia, toda hora, vai embora. Às vezes fica três, quatro dias sem energia. E aí, algumas coisas nossas já queimou. Igual a geladeira, já queimou. Aquela máquina que tava dentro do quarto da bagunça, ela queimou também. Foi por conta disso. Eu nem cheguei a usar a máquina. Aí, a primeira vez que eu usava, pifou. Não funcionou mais, né? E não prestou pra mais nada. Assim, gente, a gente nunca foi de reclamar das coisas, sabe? Mas, as coisas nossas já queimou e tudo. A gente nunca falou, nunca reclamou, nem nada e tudo mais, sabe? Nesse último vídeo meu, eu teve muitos comentários de algumas pessoas que ficaram falando que eu tava reclamando da casa. Que eu tava esquecendo das lutas que eu já passei aqui. Que eu tava esquecendo das batalhas. Que eu tava esquecendo que essa casa aqui, esse emprego, esse lugar que a gente vive aqui, já deu o que comer pra nós. E tudo, já deu o que comer pra nós. É o teto que a gente tá debaixo e tudo mais. Que nos abrigou, que nos alimenta e tudo. Que eu tava esquecendo de tudo isso, que eu tava sendo ingrata. Por quê? Porque, só porque eu mostrei o piso da casa, né? Eu falei assim, só mostrei o piso da casa que era todo rachado. No quarto das crianças também é rachado. Aí o guarda-roupa que tava assim, das crianças, que tava daquele lado do negócio que é rachado, ele empenou. E aí o que acontece? Molhou também por cima e embaixo tinha esse rachado. Aí ele empenou todinho. A porta caiu e ele rachou assim, ó. Ele rachou no meio e tipo rasgou o guarda-roupa, entendeu? Então não presta pra mais nada. E aí, gente, só porque eu mostrei o piso da casa, né? Que tava rachado. Eu acredito que seja por conta das árvores, né? Igual a seguidora minha falou. Que tem muita árvore em volta. Pode ser que rachou o piso. E também porque a casa é muito antiga. E também mostrei as paredes da casa, né, gente? Eu tava mostrando somente a realidade da casa que eu moro. Somente tava mostrando isso. Algumas pessoas acharam que eu tava sendo ingrata. Algumas pessoas acharam que eu tava reclamando da casa e tudo mais. Muito pelo contrário. Eu sou muito grata a Deus, sabe? Por essa casa que eu vivo. Por essa fazenda que a gente tá. Que a gente tá trabalhando. Eu sou muito grata, sabe? Só que o que acontece é que eu ainda tô vivendo as batalhas. Todo dia na vida do cristão, na vida do ser humano, é batalha. É luta, é batalha em cima de batalha, entendeu? É luta em cima de batalha. Não adianta a pessoa dizer que não vai ter luta, que não vai ter batalha na vida. Que vai. Não adianta, entendeu? Dizer assim, ah, vou viver só momentos de glória. Só momentos de bonança. Só momentos de glória. Coisa boa na minha vida. Claro que não, entendeu? Se você serve a Deus, você vai viver momentos de luta, entendeu? Você vai pensar assim, nossa, não vou conseguir. Não vou conseguir. Não vou dar conta. Mas você consegue sim. Você dá conta sim, entendeu? Então eu tô vivendo momentos de luta ainda. Todo dia. Todos os dias da minha vida eu tô vivendo momentos de luta. Aí teve comentários que falaram assim, ah, só porque você tá construindo a sua casa, aí você agora fica falando da casa, você fica falando mal da casa, você fica reclamando da casa. Eu não tô reclamando da casa que eu vivo. Eu não tô reclamando de nada, entendeu? Simplesmente fiz um comentário. Como qualquer outro ser humano na face da terra, de carne e osso, pecador e tudo, né? Desanima. Mas às vezes a gente desanima, às vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente fica triste, às vezes a gente pensa em desistir, não quer mais saber de nada, entendeu? Ser humano carnal, ser humano pecador e tudo que vive aqui nessa terra, tá sujeita a passar por tudo isso. Então assim, às vezes eu fico desanimada mesmo, sabe? Com algumas coisas que acontecem. Por quê? Porque muitas vezes a gente luta tanto, a gente faz coisa com tanta luta, com tanto sacrifício, sabe assim, na vida da gente. Igual a televisão mesmo, que tá ali, que ficou ali, tá num lugar ali, que assim, que eu achava que nunca ia molhar aquele lugar. Por isso sempre que a gente coloca a televisão daquele lado, aí a gente colocou o painel com a televisão daquele lado ali. E eu pensava assim, nunca vai molhar aqui desse lado, porque nunca tinha acontecido. E aí quando a gente saiu, que a gente voltou pra casa, tava tudo molhado. O meu colchão, esse colchão aqui da Ema molhou tudo. Aquele lado lá que tá a televisão molhou também, eu não sei como foi que aconteceu, acho que a chuva veio assim, porque já teve uma vez que a chuva veio assim, desse lado, né, que molhou tudo dentro da casa, sabe? E aí o que acontece? É, a televisão, ela estragou o fone. Vou mostrar pra vocês como é que a gente tá fazendo ali com a televisão agora, porque a gente não, a televisão tá sem som. Vou mostrar pra vocês. E ó, não funciona mais o som da televisão, não funciona. Eu acho que queimou os fones, né, assim, da televisão. Acho que queimou. Molhou, queimou. Tava molhado a televisão. E aí a imagem ainda funciona, graças a Deus. Mas aqui, ó, a gente fez uma gambiarra, colocou na caixa do som esses dois negocinhos aqui, né, que liga aqui na televisão aqui atrás. E aí a gente liga a televisão e liga a caixa pra poder escutar o que tá passando na televisão, entendeu? Aí molhou tudo aí desse lado, tudo, né, e aí acabou estragando a televisão. Então, gente, assim, às vezes a gente desanima mesmo, né, quem é o ser humano na face da terra que não desanima às vezes, né, gente? Que fica desanimado. Mas isso não quer dizer que eu tô reclamando da casa que eu tô morando, isso não quer dizer que eu tô reclamando do lugar que eu vivo. Eu amo essa fazenda, eu amo essa casa, eu amo esse lugar aqui, entendeu? Eu amo aqui. Então, assim, não quer dizer que às vezes eu fico desanimada, às vezes eu falo, ah, vou embora, vou pra, vou embora daqui. Qual é o ser humano que não desanima, né, gente? Por quê? Porque não é só isso que acontece aqui na fazenda, não é só isso, entendeu? Tem muita coisa que acontece aqui e que, assim, eu não vou ficar expondo, eu não vou ficar falando tudo que acontece. Eu já falei que isso daí, é, acaba, se eu ficar falando tudo, vai acabar expondo, vai acabar, é, eu vou tá invadindo a privacidade de outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, aqui não é nosso, a gente só mora aqui, já falei um monte de vezes isso, né, gente? Então, eu prefiro deixar em off, sabe? Eu prefiro deixar quieto, deixar em off. Mas as pessoas pensam que porque eu gravo vídeos pra internet, porque eu posto a minha rotina aqui, gravo vídeos pra internet e eu faço igual, pensa que eu faço igual a algumas outras pessoas, né? Que expõe tudo da vida delas e expõe até a vida de outras pessoas. Eu não sou assim, porque se eu fosse ser uma pessoa assim, eu tô sendo uma pessoa mau caráter, se eu tiver expondo, é, a vida de outras pessoas, né? Porque se eu for falar tudo que acontece, gente, eu vou tá expondo, né, a privacidade dos outros, vou tá invadindo a privacidade dos outros, isso é uma coisa que eu não quero. Só que tem algumas coisas que acontece, né, que, sinceramente, as pessoas pensam que, que é assim, né, facinho e tudo mais. Mas não, gente, não é bem assim, não é tão fácil assim as coisas, né? Vocês podem ver, gente, que o Anderson trabalha aqui de domingo a domingo. Já vai fazer 5 anos que a gente tá aqui e o Anderson trabalha aqui de domingo a domingo, sem folga, sem pegar férias e tudo, né? Quem é o ser humano que aguenta isso, gente? Quem é o ser humano que vai aguentar ficar 24 horas por dia trabalhando? Quem é o ser humano que vai aguentar levantar 5 horas da manhã todo dia, parar 8 horas da noite, às vezes para 9 horas da noite? Tem vezes que para aí, gente, tarde, e aí, gente, todo dia, todo dia, poucas horas de descanso, que só as horas que ele descansa, a mesma hora que ele vai dormir. Quem é o ser humano que vai aguentar, gente, ainda ter que fazer tudo isso e ainda ter que mexer com outras coisas, fazer as outras coisas. Igual, ele começou aqui devagarzinho, pintou a sala ali um pouco, né, e tudo, o tempinho que ele teve. Ainda porque uma lata de tinta que tinha aí, jogada por aí, ele achou, pegou e pintou a sala ali, né? Mas, gente, não tem cristão que aguenta não, gente. Eu vou falar a verdade para vocês, viu? Aí, algumas pessoas pensam assim que... Algumas pessoas pensam assim, às vezes, que a gente é forte o tempo todo, que a gente aguenta tudo e tudo mais. Gente, eu vou falar para vocês, não é fácil não. Não é moleza não. Entendeu? Não é fácil de jeito nenhum. Só quem trabalha em fazenda sabe. Só quem mora em fazenda sabe. Entendeu? Não é um mar de rosas. Não é tudo perfeito, tudo maravilhoso. Não, gente, sabe? Se eu for ficar expondo tudo que acontece na minha vida, na vida do Anderson, sabe? Vocês ficam... Vocês ficam de boca aberta, sabe? Vocês ficam pensando assim, nossa, como que eles aguentam? Como que eles conseguem? Entendeu? O pouco que eu mostro aqui, gente, o pouco que eu mostro aqui e eu tento não passar as minhas dificuldades, as coisas que eu vivo aqui, o meu dia a dia, as dificuldades que a gente passa e tudo. Eu tento passar de uma forma divertida, alegre, passando pelos problemas de uma forma assim divertida, de uma forma descontraída. As pessoas já falam assim, nossa, como é que vocês aguentam? Se fosse eu, já teria saído, se fosse eu, já teria ido embora, se fosse eu, não aguentava. Imagina se eu fosse falar tudo, tudo que acontece na nossa vida, assim, né? Como que não ia ser, né? Então, gente, é assim, né? Então, gente, o pouco que eu mostro, mesmo sendo de uma forma descontraída pra poder deixar os problemas, as coisas da vida mais leve, as pessoas já falam assim, nossa, se eu fosse vocês, não aguentava. Se eu fosse vocês, já teria ido embora, se eu fosse vocês, eu já teria cascado fora daí e tudo mais. Então, assim, gente, é complicado, né? Se eu fosse mostrar tudo que acontece, igual muitas pessoas fazem, né? Porque tem pessoas que gravam vídeo e mostram tudo, cada detalhezinho da vida, tudo, tudo, tudo elas mostram, sabe? Eu não, eu prefiro ser uma pessoa mais discreta. Eu mostro a minha rotina, meu dia a dia de uma forma assim que não invada a privacidade de outras pessoas, sabe? Eu sou assim. Eu não gosto de ficar invadindo a privacidade das outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu sei meus limites. Então, assim, eu, Gabriela Pereira, se o dono da fazenda quisesse falar assim, vou reformar a casa aqui agora hoje por mim, pode fazer o que quiser. Quem se fechou pra poder, no momento que falou de reformar a casa aqui, foi o Anderson, não foi eu. Mas por quê? Porque é ele quem vai ter que trabalhar, ele quem vai ter que fazer tudo, ele que vai ter que mexer em tudo quanto é coisa aqui, é ele quem vai ter que fazer. E, assim, quem sou eu, né, pra julgar o Anderson? Ele já trabalha demais, né, feito um condenado, e aí ainda ter que mexer com outras coisas e tudo, né? E é isso. Então, assim, gente, quem se fechou foi tiro a razão dele, por isso não, sabe? Porque a gente teria que sair da casa pra ir pra outro lugar, né? Tipo, se arrumasse aquela casa de cima, a gente poderia ir pra lá, mas isso é uma coisa também que tá fora de cogitação, sabe? Lá Deus quando que vai fazer isso. E, assim, seria que ter outras pessoas pra estar reformando a casa aqui, e não o Anderson. Sabe? Porque o Anderson já tá andando cansado, já andando esgotado, não tem folga, não tem férias, não tem nada. Então, assim, algumas pessoas veem o nosso dia a dia aqui, pensam que a gente tá vivendo nossa, mil maravilhas, tá mais vivendo dias de luta, nem nada, sabe? Porque eu tento, tento não passar coisas, tudo que acontece nos meus vídeos, eu tento não passar as dificuldades todas que a gente passa na nossa do mais, sabe? Só porque eu cheguei a mostrar as paredes da casa, o piso da casa e tudo mais, já tiraram as conclusões de que eu tava reclamando da casa só porque eu tô construindo minha casa, só porque eu tô fazendo vídeos pra internet, eu já tô esquecendo das lutas, esquecendo das batalhas e tudo mais, e tô reclamando do teto que eu tô vivendo, do trabalho que a gente tem aqui, não tô reclamando não, gente, não tô reclamando, nunca vou reclamar, nunca reclamei, nunca reclamei de nada na minha vida, sabe? Eu posso estar passando pela situação que for, que eu não vou ficar reclamando, sabe? Das coisas. Então, assim, a gente desanima mesmo, às vezes, como qualquer outro ser humano, a gente desanima. Se for da vontade de Deus, né, o dia que Deus falar assim, vai pra sua casa, a gente vai, entendeu? Mas enquanto a resposta de Deus não vier pra gente, a gente vai ficar aqui e vai continuar trabalhando, porque ninguém sabe como vai ser as coisas ainda, né, esse ano. Nós ainda estamos no mês de fevereiro, né, estamos no mês de março. Então, assim, sou muito grata por tudo que Deus tem feito por mim, sou muito grata também, todos os dias eu agradeço muito a Deus de todo meu coração, eu peço pra Deus abençoar a vida de cada pessoa que me acompanha e que são pessoas, assim, maravilhosas que Deus colocou no meu caminho, que Deus colocou pra estar me acompanhando no meu canal. Todo dia eu agradeço a Deus e peço a Deus pra abençoar a vida de cada um, sabe assim? Que a maioria do meu público é um público feminino, são mulheres que se identificam comigo, com a minha rotina, com o meu jeito de ser, né, fica com o meu dia a dia e tudo, com as coisas que eu faço, às vezes com as coisas que eu falo também e tudo, sabe? Se identifica comigo. Então, assim, eu agradeço muito, abençoar a vida de cada pessoa que tá aqui me acompanhando, sabe? E que torce por mim, torce por minha família. Chegam algumas pessoas que não entendem, que já chegam tirando suas próprias conclusões, assistem um vídeo e já pensam assim que é de um jeito e, na verdade, é de outro, totalmente diferente. Essa pessoa que eu não fico parada, esperando, me lamentando, choramingando, reclamando. Porque na vida é assim, você tem duas opções diante do problema. O problema aparece na sua vida, você tem duas opções. Ou você senta, lamenta, chora, reclama, ou você levanta e vai e faz acontecer. E fica chorando e se lamentando, entendeu? Eu não sou o tipo de pessoa que eu sei que isso daí não vai resolver pelanca nenhuma. Você ficar ali, sentada, chorando, se lamentando, se lemurriando, reclamando o tempo todo. Não sou desse tipo de pessoa. Mas, como qualquer outro ser humano, eu desanimo também. Às vezes eu desanimo, sabe? Porque não tem cristão que aguenta, entendeu? Certas situações na vida. Antes, nós somos pessoas que a gente passa por humilhações, que ninguém tem noção, sabe? Porque a gente não gosta de expor tudo que acontece na nossa vida. Às vezes, a gente é tão humilhada assim na vida, sabe? E aí, a gente entrega tudo nas mãos de Deus. Mas, assim, como a gente não deixa transparecer, a gente não deixa outras pessoas saberem tudo o que está acontecendo na nossa vida e tudo mais. E algumas pessoas pensam que a gente está vivendo um mar de rosas, sabe? O tempo todo que a gente demonstra é sempre dar a volta por cima e tentar resolver os problemas de qualquer maneira, de qualquer jeito, a gente tenta resolver os problemas. Se não resolveu, claro que com a ajuda de Deus, porque quem nos ajuda a resolver nossos problemas também é Deus. Porque se não fosse por Ele, a gente nem aqui estava mais, né? Algumas pessoas pensam que porque a gente mostra ser forte o tempo todo, que a gente mostra estar passando por cima dos problemas e tudo mais, pensa que porque às vezes a gente desanima e fala qualquer coisa, aí a gente já está sendo ingrata, a gente já está reclamando, a gente já está sendo pessoas, sei lá, ingratas, sabe? E assim, gente, se dependesse de mim, eu, Gabriela Pereira, se eu pudesse, se eu tivesse condições, eu reformava a casa. Mas como eu estou com a minha casa em construção, por que que eu vou deixar de investir na minha casa para poder investir numa casa que a pessoa tem mil vezes mais condições que eu, que o antes e tudo mais, né? Não seria certo, a gente estaria sendo injusto com a gente mesmo, né? Então vai se vendo, né? Do jeito que dá para viver, do jeito que tem que viver. Se tiver que fazer alguma coisa para poder tentar resolver, a gente faz. Se tiver que mudar alguma coisa para poder melhorar, a gente muda. Mas, né gente, milagre é uma coisa que a gente não pode fazer, então é isso. Às vezes a gente desanima, como qualquer outro ser humano, mas Deus dá força para a gente em tudo. Espero que tenha ficado claro para algumas pessoas que não entendem, às vezes que vê a casa e fala assim, nossa, essa casa é assim, essa casa é assada e tudo mais. Então assim, gente, eu não posso fazer nada, né? Às vezes, se o antes tiver tempo, ele mexe ali no telhado, mas aí já coisa de outro, já aparece um goteiro de um lado, já aparece de outro. Às vezes, igual ele já pintou ali as paredes da sala, é devagarzinho que vai fazendo as coisas assim, mas milagre a gente não pode fazer, né gente? Então, eu não posso fazer nada quanto a isso. Se a pessoa que tem condições e tudo de fazer, de tirar a gente daqui, levar para outro lugar e reformar a casa todinha e tudo, depois que a gente voltar não está fazendo, que tirar eu e o antes que a gente não tem condições de pelanca nenhuma, né gente? Então, é isso. Não reclamo das coisas, entendeu? No dia que eu começar a reclamar de alguma coisa, eu já paro e penso, né? Que tem pessoas que estão em situações muito piores, entendeu? Tem pessoas que estão vivendo situações muito piores, que estão vivendo na rua, tem pessoas que não tem um teto para ficar debaixo e tudo. Então, eu não reclamo, mas como qualquer outro ser humano eu desanimo, porque eu sou carnal, entendeu gente? Sou carnal e tudo. Eu sou pecadora, sou carnal. Eu sinto como qualquer outra pessoa, entendeu? E é isso, minha gente. Foi o vídeo, tá gente? Espero que tenha ficado claro para algumas pessoas. E eu quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, né? O tempo todo, que estão assistindo meus vídeos, que estão me acompanhando, que estão torcendo por mim, pela minha família e tudo. Muito obrigado, tá bom de todo meu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso, gente. Um beijo para quem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.